Fala, galera! Tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área e vamos falar rapidamente sobre o nosso best-seller, nosso curso de prefeituras. Não é um curso qualquer e tem muita gente sendo aprovada entrando nesse curso de prefeituras. Primeiro vou explicar como ele surgiu, como ele está organizado, vou falar sobre os módulos e o perfil de aluno que merece estar conosco nesse curso. O curso de prefeituras não é para todo mundo e, aliás, nem todo psicólogo que faz concurso merece estar no Psicologia Nova. E eu vou explicar isso da melhor maneira possível. Espero que você não leve isso para o coração e entenda o nosso lado. O nosso papel aqui é trazer resultados e é por isso que a primeira aula em PDF de todo o curso nosso, sendo de prefeituras ou não, começa com essa análise, com essa apresentação do meu currículo como professor. Eu já trabalho na área da Psicologia para concursos há mais de 12 anos, sou formado na área da Psicologia, tenho um monte de coisa aqui do lado que não me dá o direito de dar aula para concurso na área da Psicologia. Não é por ter passado em um grande concurso e cá para nós, eu estou no topo do poder executivo hoje em dia, não é por ter passado para analista do planejamento e orçamento que eu tenho o direito de dizer para vocês, olha, cai isso, cai aquilo, dá certo. Não, é por isso daqui, pelos resultados que eu tenho apresentado ao longo desses últimos 12 anos e eu espero que logo, logo o seu resultado venha a fazer parte dessa lista. São só alguns resultados, viu? Mais de 30 mil alunos, mais de 5 mil alunos aprovados, uma presença contínua e ininterrupta, honesta e indo sempre direto ao ponto. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre esse curso de prefeituras. Primeiro ponto, primeira coisa, muita gente pergunta, Alisson, para quem está começando a estudar para concurso, não sei se vocês perceberam, mas eu coloquei aqui do lado uma piramidezinha. Alisson, para quem está começando a estudar para concurso, essa piramidezinha daqui, ela não implica em estar começando ou ter experiência, mas em ter maturidade em pegar o material. Às vezes a gente tem aquele aluno que é meio Pelé, eu não gosto de aluno Pelé, por quê? Porque me faz perder tempo e, principalmente, ele desperdiça tempo e dinheiro. O que é aquele aluno Pelé? Aquele que já está estudando há um bom tempo, começou a estudar agora, mas acha que o mundo tem que se adaptar a ele. É aquele floquinho de neve que é muito chato, é muito inconveniente. Se você é um floquinho de neve, por favor, mude a sua cabeça antes de começar a trabalhar conosco. Leia o nosso termo de serviço, nosso termo de uso, leia a descrição do curso, tire todas as suas dúvidas, só depois compre o nosso curso. Mas, antes disso, não compre por impulso. O curso de prefeituras é um curso muito sério para você querer mudar tudo porque você acha que você é melhor desse jeito ou daquele outro, tudo bem. Mas lembra que eu falei agora há pouco dos resultados? Aquilo dali fala por si só. Eu estou apresentando evidências. E aqui, eu tenho aquela galera que vai sustentar os cursos preparatórios, que está aqui em branco, que não vai passar. É aquela galera que vê uma oportunidade, já tem concurso de tal prefeitura, de CRP, tem concurso de tal secretaria e tal, e tal, e tal. Vou lá, vou estudar e tal, e acha que a mágica vai acontecer. E, às vezes, o cara está estudando há 3, 4, 10 concursos e não passa. Por quê? Ele não pega um bom material, e o primeiro grande passo é um bom material, para estudar direitinho. Aliás, eu falo bastante sobre isso nesse livro que eu lancei, O Paradoxo da Aprendizagem. Eu falo sobre ele já, já. Acho que você vai gostar de saber o que eu tenho para você ao final desse vídeo. Essa pessoa que está aqui embaixo, essa pessoa que está aqui embaixo, é aquela pessoa que ela é 100% consumidora. E para ser um candidato com chance real, você tem que ser consumidor, obviamente, tem que entrar no nosso curso. Mas, além disso, você tem que ter uma cabeça produtiva e entender. Caramba, não estou entendendo. Vou falar com o professor. Nós temos nossos canais de comunicação, tudo direitinho. Dá certo, gente. Dá certo. Dividimos o nosso curso em 10 vezes sem juros, etc, etc. De fato, nós fazemos muito bem, obrigado, a nossa parte. E aí tem uma outra galera que está aqui em cima, que é a que tem chance de passar. É aquela galera que pega o material e pensa, Nossa, isso aqui, tipo, curso prefeituras. Vou falar sobre isso mais em detalhes daqui a pouquinho. Eu não preciso desse assunto. Ok, eu passo adiante. Ah, esse outro assunto aqui é importante. Ah, Alisson, será que no nosso curso prefeitura você não poderia colocar tal assunto? Conversa. Eu não sou um ser de outro mundo, não, de verdade. Não morro, eu sou brabo. Muito brabo. Mas, cara, eu dialogo. Por quê? Desde o início do Psicologia Nova, eu sabia que eu só conseguiria fazer propaganda com resultados. E é o que nós temos feito. A frase que eu mais gosto de usar é, nós aprovamos mais do que todos os nossos concorrentes juntos. Aprovamos, aliás, mais do que o dobro de todos os nossos concorrentes juntos. E é para essa galera daqui que está no topo da pirâmide, que tem uma maturidade boa, uma cabeça boa, mesmo que tenha acabado de terminar a faculdade, que eu preparo os nossos cursos. A galera que não reclama do tamanho do material, do PDF, da quantidade de questões. Não reclama de que tem que estudar, porque tem que estudar não adianta, a natureza não dá saltos. Muito provavelmente você é que nem eu e a única coisa que você herdou foi glaucoma, chance de diabetes, de alcoolismo, de N coisas, mas não herdou aí dinheiro, digamos, posses, etc, etc. Tudo foi muito lutado na minha vida e na sua vida também é assim. Então nós preparamos os melhores cursos de verdade para os melhores candidatos. Temos canais de comunicação, tem o nosso atendimento. Nós chamamos o nosso atendimento de Batman de segunda a sexta-feira em horário comercial. Tem o meu e-mail, tem o meio do contato, tem o meio do suporte, tem o WhatsApp. Temos tudo para conversar diretamente com você, ok? Agora, se você estiver na parte de baixo, vá para uma empresa concorrente. Lá eles dão camisa, dão squeeze. Eles ensinam psipatologia em três páginas. Eles oferecem um simulado para você e aí se você passar, eles vão dizer que você foi aluno deles, mesmo tendo sido aluno nosso. Enfim, gente, tem varejão do concurso para todos os gostos. Nós somos o que aprova, o que está na parte de cima da pirâmide. Vamos lá. Indicação do curso Prefeituras. Para quem serve o curso Prefeituras? Olha só, se você estiver estudando para a Secretaria de Saúde, Educação, Área Social, de Segurança, Direitos Humanos, qualquer área social. Área social, Direitos Humanos, da criança, do adolescente, da mulher. Direitos Humanos, certo? Área social, perdão. Entre nossos cursos Prefeituras. É uma excelente indicação. Tanto nas prefeituras, barra-municípios, quanto nos estados também. Ah, Alisson, mas e se você abrir um curso preparatório e tal depois da abertura do edital? Presta muita atenção. O curso Prefeituras é um curso pré-edital. É, desculpe a franqueza, se você não me conhece, vai se assustar um pouco. Mas é pouco responsável, de sua parte, começar a estudar somente após a abertura do edital. É possível passar depois da abertura do edital, começando a estudar depois? É possível, dependendo do concurso. Quanto menor o concurso, maiores as chances. Mas em editais maiores, em editais mais sérios, começar a estudar depois da abertura do edital implica em ganhar experiência, ganhar maturidade, que vai demorar um pouquinho. Eu falo sobre isso nesse livro, O Paradoxo da Aprendizagem. Então, toma um pouco de cuidado. Seja responsável com o seu resultado. A grande maioria, não a totalidade, os alunos nossos que passam em algum concurso na área da psicologia, seja para ganhar R$ 2.000, R$ 10.000 ou R$ 21.000, sim, tem concurso que paga bem pra caramba, eles já têm uma história antes. Então, ou de aprovações ou de reprovações e eles seguem o fluxo. O curso de Prefeituras é um curso para você estudar antes do edital. Se abrir o edital e o Psicologia Nova não abrir um curso específico, maravilha, continua com ele. Tem muita questão, é um curso 100% online, vídeos e PDFs. E eu volto a dizer, conversa com o nosso atendimento. Se estiver faltando alguma coisa dentro do possível, claro, eu tenho o maior interesse do mundo em fazer essa complementação. E leia a descrição do nosso curso. Leia, leia, não imagine não. Ah, eu achei, não, não faça isso, dá trabalho, constrange, é complicado. Preciso comprar algum outro curso de Psicologia? E aí temos dois caminhos. Depende do seu uso. Estudo pré-edital, antes da abertura do edital. Indico para todos os cursos. Ah, eu estou estudando para o BNDES. Estou estudando para o Ministério Público da União. Para o Ministério Público da União tem outro curso, que é o curso de carreiras jurídicas, que tem muita coisa diferente em relação a esse curso de prefeituras. O curso de prefeituras tem uma carga horária absurdamente alta. E olha, você não precisa assistir todos os conteúdos. Você não precisa nem baixar todos os PDFs. Você precisa ter um discernimento de saber, olha, o que geralmente cai, o que não cai, em relação a edital passado. Se você não souber, eu já te dou uma dica aqui, independente da prefeitura, independente do estado, ou, sei lá, de outro local que você esteja estudando, você vai estudar com muito afinco o quê? A parte de teorias e técnicas psicoterápicas, que eu chamo de TTP, teorias da personalidade, psicopatologia, avaliação psicológica e noções de psicologia organizacional. E tudo isso tem no nosso curso. Gente, eu, quando montei pela primeira vez esse curso de prefeituras, lá em 2016, e em 2017 tivemos o último reajuste do preço dele. Está com o mesmo preço desde 2017. Quando montei, nós tínhamos nove módulos. Nós temos 15 módulos agora. E esses módulos são constantemente atualizados para trazer material, claro, atualizado, mudanças na legislação e conteúdos novos. Perfeito? É o melhor do Brasil, gente. É o curso do Psicologia Nova mais vendido. Eu sou bastante suspeito para falar porque tenho um carinho enorme pelo nosso curso prefeituras. O segundo caso é estudo pós-edital. Comparem os conteúdos do seu edital com o nosso índice de conteúdos. Olha isso, não tem dinheiro para comprar, sei lá, o curso novo da prefeitura de Curitiba, o curso novo da prefeitura de Tartarugalzinho do Norte, da prefeitura de... Tudo bem, se você já tem um curso de prefeituras, pega o seu edital e compara. Foca só naquilo que vai te trazer um valor agregado. Se não tem Psicologia Organizacional no seu edital, você não vai entrar no módulo de Psicologia Organizacional. Ah, mas é que eu tenho que baixar. Baixe tudo. Não tem problema não, baixe. Os PDFs você pode baixar, os vídeos não. Mas comprometa-se com aquilo que vai te trazer a aprovação, de verdade. Combinado? Lembrando, o curso prefeituras foi desenhado para trazer uma grande carga horária com materiais atualizados, que trazem resultado para os nossos alunos e, principalmente, para um estudo pré-edital. Eu volto a usar a palavra responsabilidade aqui. Se você não tem essa cabeça, você está na parte branca da nossa pirâmide. Você está esperando um milagre acontecer. Então, aproveita a oportunidade de verdade. Se organize. Tem coisas, em termos de aterfatos mentais, que você só aprende depois de se expor ao estudo. Estou quebrando. Como é que eu aprendo a parar de quebrar nos estudos? Como é que eu aprendo a organizar um cronograma? Se você for deixar isso para depois da abertura do edital, já era. Você vai ser trucidado pelos seus fatores psicológicos. Eu falo sobre isso nesse livro aqui, o Paradoxo da Aprendizagem. Prazo de acesso, seis meses. E aí tem muito aluno. O que me desculpe a sinceridade, mas vocês não estão aqui para um personagem. Esse sou eu. Vocês não estão aqui para um professor que vai dar maternagem para vocês. Eu não sou o Pablo Marçal, não vou mentir para vocês, dizendo, vai dar certo no final. Há um risco de não dar certo. E tem alguns alunos, malandros, malandros, que dizem, Alisson, nossa, faltam três meses para terminar o prazo de acesso. Prorroga aí por mais um ano. Não. O prazo de acesso é de seis meses. E eu já explico aqui. Primeiro, eu não vou negociar isso. Então, se você vier choramingando, eu vou dizer, assista o vídeo. E aí, nessa parte do vídeo, você vai entender. Alisson, achou que eu estava choramingando. Eu odeio o aluno que choraminga. Nós somos adultos. A regra é clara. São seis meses de acesso. Você tem seis meses para dedicar pelo menos, para priorizar pelo menos, duas horas de aula por dia. Você não precisa assistir todo o curso. E se você não priorizar, lá no finalzinho do nosso contrato, a descrição do nosso curso é um contrato. Ou seja, temos o termo de uso, nós temos a descrição do curso e, quando você entra no curso, tem um outro termo de uso, igual ao que está do lado de fora, onde você dá a sua ciência. Estamos juridicamente amparados. Eu estou falando para aquela galera que está na parte branca da pirâmide. Quem está na parte cinza, entende que isso daqui é um serviço contratado e que é disponibilizado assim que você entra no curso. Acabou, gente. Quando aquele aluno já que é meio malandro e tenta negociar, porque aconteceu isso, desculpe, lamento. Claro, nós vamos ter casos excepcionalíssimos, excepcionalíssimos. Temos que avaliar cada um dos casos. Mas em 99% dos casos que nós avaliamos, o aluno simplesmente se desorganizou. Se você for entrar no carreiras jurídicas, você tem que abrir mão de alguma coisa da sua vida. Redes sociais, sei lá, estou imaginando aqui, ou outros pontos, cursos, sei lá, você precisa botar na sua cabeça que você não pode fazer tudo. Não compre, então, agora o seu curso Prefeituras, porque não dá certo. Essa orientação que estou dando serve para o curso Prefeituras e para o carreiras jurídicas também. E para qualquer outro curso nosso, carreiras policiais, carreiras educacionais, perfeito? O prazo de acesso é de seis meses, é um curso pré-edital. Esse nosso curso Prefeituras não dá direito à migração, muito cuidado aqui. Esse é o nosso maior curso e, enfim, não faz sentido nenhum pensar numa migração. E você tem que aproveitar o máximo possível dele. Comprou, olhou lá para a descrição, na descrição do nosso curso você tem os conteúdos atualizados. Ah, isso aqui de resolução tem que te dar isso, isso, isso. Você assume para você essa responsabilidade. Você é um professor também do seu próprio sucesso. Eu estou trazendo uma responsabilidade enorme para você. Então, pare de ser passivo. Só aquela pessoa consome, consome, consome. Eu quero que você comece a pensar. Se organize. Bote no seu calendário, porque dá tempo. Aluno que vem chorar me engano, dizendo, ah, seis meses é pouco tempo. Eu gostaria de falar um bocado de coisa, mas isso geraria processo. Dá tempo. Se você pega um curso na área do direito, que aprova, são poucos, aliás, em concurso para analista, por exemplo. Não falo nem para defensor, nem para ministério público, nem para juiz. Nós temos resultados equiparáveis a esse nível. Mas para analista, você vai ter curso aí de 400 horas aula. Seis meses. E a galera faz, assiste e acompanha. E você, com essa autoestima baixa, quer que nós baixemos o nosso sarrafo? Quer que a gente baixe o nosso nível? Jamais. Jamais. Não corte o nosso tesão, não. A gente adora trabalhar com aula boa. A gente adora essa didática. Adora mostrar nossos resultados. É o nosso orgulho. É a nossa energia, gente. Não, não afetem isso. Então, se vocês quiserem estudar de verdade no Psicologia Nova, alguns vão ter que subir o nível. Outros já estão no nível. Outros já estão até acima. E aí nos inspiram também para que a gente chegue lá em cima. Mas pensa sempre nisso com muito carinho. Você tem que acompanhar o curso que aprova. É uma questão de maturidade. Lembrando, nós temos canais de comunicação oficiais. Não adianta tentar forçar a gente, coagindo de uma forma ou de outra e tal. É feio isso. Eu gosto daquele psicólogo que é civilizado. Porque a gente trabalha dentro desse campo. Voltando para cá, nós temos módulos. 15 módulos. O primeiro módulo de ética e resoluções do Conselho Federal de Psicologia. E aí na descrição do curso você encontra tudo que tem vídeo. O que tem em PDF. Todos os conteúdos têm em PDF. De todo o curso. Todos os conteúdos de todo o curso estão em PDF. Perfeito? Então, se eu olhar para a bioética. Nós não temos nesse momento vídeo de bioética. Se tivermos, eu atualizo na descrição do curso. Não tem nem como atualizar esse vídeo aqui. Mas atualizo na descrição do curso. Então, tem em PDF. Essa é a regra. O que nós estamos prometendo é que todos os conteúdos prometidos estão na descrição do curso. Não é nem nesse vídeo. Na descrição do curso. E se tem vídeo ou não, está na descrição do curso. Mas todos estes têm PDF. Módulo 1, já falamos. Módulo 2, saúde e psicologia hospitalar. É uma lista gigante. Gigante de coisas. Tem três pontinhos aí. Aí tem mais. Tem alguns vídeos de psicologia hospitalar. Fiquem bem tranquilos com relação a isso. Mas é um material bastante atualizado. Bastante organizado para que você aprenda de forma didática. Para que você aprenda de forma rápida e principalmente segura. Eu duvido que você encontre algum professor na área da psicologia que diga. Eu aprovei nesses concursos aqui. E eu consigo concorrer com a qualidade do psicologia nobre. Você não encontra. Lamento dizer. E fica aqui a provocação. Três pontinhos, então. Tem muito mais coisa. Dá uma olhadinha na nossa descrição. Ah, Alisson, não gosto porque você se afirma muito e tal. Duas coisas. Primeiro, aí, meu irmão, talvez seja uma dificuldade sua entender o papel de um professor. Um professor é uma autoridade. Eu não sou aqui seu terapeuta. Não sou seu amigo. Eu faço meu papel de professor. E faço muito bem feito. Então, aproveita do nosso curso que você acha adequado. Se você não concordar com XYZ, tudo bem. Vida que segue. Não perde o seu tempo. Mas nós não podemos perder na nossa sociedade o papel de um professor. Perfeito? E, segundo ponto, antigamente eu era bem bonzinho. Nossa, apanhava demais. Então, agora eu sempre falo, olha, meu argumento de autoridade é esse. Esse aqui é meu ponto. Claro, eu erro. Você pode me corrigir. Não tem problema nenhum. Aqui é um dos poucos lugares no Brasil onde você tem acesso direto ao professor. É mole. Vamos lá. Avaliação psicológica e entrevista. Trabalhamos com livro de Rutz. Livro Psicodiagnóstico. Tem material fantástico. Tem caído bastante em concurso. E sempre que tem atualização, eu coloco na descrição do nosso curso. Tópico 5. Módulo 5. Saúde mental. É gigante. Enorme. Tem vídeo para um bocado de coisas. Tem PDF. Tem uma tonelada de questões. Aliás, nesse curso de prefeituras, eu não sei quantas questões nós temos. Acho que mais de duas mil questões comentadas e gabaritadas. É um baita de um investimento. Um baita de um investimento. Temos um módulo de personalidade TTP com vários autores sendo trabalhados. Ah, você pode pegar os livros e estudar. Você pode. Sei lá, devemos ter uns 5, 6 livros bons. Você pode pegar os artigos que mais caem em concurso. Talvez uns 200, 300 artigos. Pode. Ah, você pode pegar também as provas e resolver. Pode. De várias bancas. Pega pelo menos umas 10 bancas aí. 10 provas de cada banca. Pode. Ou você pode entrar no nosso curso. Que você já sai ali na cara do gol. Olha que diferença. Esse é o papel, gente, do professor. Temos um tópico muito legal e muito recente de psicologia escolar. Pegando fogo. Temos um tópico de ECA. Outro tópico de Foucault. Um tópico bem bacana. Bem trabalhado também. Um módulo de saúde pública e legislação. Dessa vez entrando mais no campo da saúde pública em si. A parte legislativa. Então, o foco lá de saúde e psicologia hospitalar é um. O foco de saúde mental é outro. Esse saúde pública e legislação é um terceiro foco diferenciado. Comparando, você percebe isso. Temos um módulo de psicologia organizacional. Muito bom, muito bom. Três pontinhos significa que tem muito mais assunto do que esses aqui. Um tópico especial de psicologia social. Gente, super atualizado. Pegando fogo. Um tópico do DSM-5 e da CID-11. Atualizadíssimo. DSM-5 TR. Vale a pena entrar lá. Um tópico só para o nosso queridíssimo, lindo e maravilhoso, Paulo Dalgola Rondo. Espero um dia tê-lo aqui no Psicologia Nova também. Ou conversar com ele em uma live, não sei. Temos um tópico de psicanálise avançada e psicopatologia psicanalítica. Dá uma olhadinha na descrição do curso porque tem zilhões de tópicos de Freud. Ah, eu quero estudar. No meu tópico, no meu edital tem, como aconteceu ontem de manhã. Um tópico sobre repetição. Tem texto de Freud sobre isso. Na dúvida, pergunte. Na dúvida, pergunte. Você tem acesso ao melhor material do mercado. Maravilha, gente. É isso. Esse aqui é o nosso curso de prefeituras. Volto a dizer, o nosso best-seller. Tem muita gente sendo aprovada. De vez em outra, eu publico no nosso Instagram só com esse curso. É um curso que você não vai achar que é um curso básico, claro. Tem muita questão, muito direcionamento, muito conteúdo. É quase, quase que uma reposição de toda a sua faculdade. Ah, Alisson, minha faculdade serve para eu passar em concurso? Não. Não serve para eu passar em concurso. Não adianta. Não adianta. O conteúdo que eu ensino, eu falo isso diversas vezes durante a aula. Concurso é um negócio muito sério para você inventar de misturar com a vida real. Não faça isso. E a dica que eu dou é, cara, compre esse livro, O Paradoxo da Aprendizagem. Vale a pena. Só tem um livro físico. Eu não sou besta de disponibilizar o PDF. Você sabe o que acontece. E eu preciso vender muito esse livro. Quero chegar a 10 vendas. Vamos ver se eu chego lá. Não, brincadeiras à parte, você não é obrigado a comprar livro nenhum. A ideia é, nesse livro aqui, eu trago assuntos importantes, como, por exemplo, organização das rotinas, hábitos, cronograma, falo de ansiedade, procrastinação, falo de motivação, tudo. Esse livro foi feito para você parar alguns minutos antes, antes de dormir, sei lá, 20 minutinhos antes e ler sem compromisso. Então, se você quiser, você pode até, inclusive, pular de capítulo. É um livro que você pode também comprar com desconto. Entre em contato com o nosso atendimento. Eles vão te passar um cupom de desconto e o link direitinho de onde você compra. Estou tentando abrir aqui o índice. Então, nesse livro, não sei se vai dar para ver aqui, eu falo de uma nova forma de aprendizagem, hard skills de aprendizagem, falo de técnicas de estudo, falo de zilhões de coisas. É uma compilação de 12 anos de trabalho com mentorias, orientação de alunos, orientação individual de alunos, orientação em grupo, tudo que eu não tenho mais tempo de fazer. Então, eu já coloquei no livro e é bem baratinho. Dá uma olhada, fala com o nosso atendimento no nosso site. Volta a dizer, nós temos canais de comunicação e esse número você tem que guardar no seu WhatsApp. Esse é o WhatsApp do nosso Batman. É o nosso atendimento. Um grande abraço. Fica com Deus. Muito axé. Muita luz para você. E vamos juntos até a sua aprovação. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto